De todas as coisas De todos os sabores Dos beijos e amores De viver Curou todas as dores A mais bela das flores De todas que eu já conheci Como é que pode isso acontecer? Com um olhar meu corpo estremecer Você dançando é de enlouquecer Nas tuas águas eu quero beber Como é que pode uma coisa assim? Sente teu corpo em cima de mim Esse perfume, o cheiro de jasmin A mais famosa rosa do jardim De todas as cores De todos os sabores Dos beijos e amores Que vivi Curou todas as dores A mais bela das flores De todas que eu já conheci Como é que pode não se apaixonar? Esse perfume doce solto pelo ar Me encantei no seu sorriso Nesse teu olhar Nas tuas asas eu quero voar O que será que posso me oferecer? O meu melhor sorriso sempre ao te ver Meus ombros, meus ouvidos quando entristecer Vou ter minha presença todo amanhecer De todas as cores De todas as cores E todos os sabores Dos beijos e amores Que vivi Curou todas as dores A mais bela das flores De todas que eu já conheci De todas que eu já conheci A mais bela das flores 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 Legenda Adriana Zanotto